Pessoal, vamos falar sobre a PEC das Bondades, ou a PEC Kamikaze, que quase foi aprovada ontem, mas deu problema no sistema. Vamos entender o que aconteceu. Essa notícia, ou essas notícias, foram sugeridas por Batman, Ancap, Açúcar Azulado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que aconteceu ontem? A PEC Kamikaze foi votada, foi aprovada em primeiro turno pela Câmara, o texto base dela. Faltavam votar os destaques e o segundo turno da PEC. A PEC, você sabe, ela tem que ser aprovada. A PEC é a proposta de emenda à Constituição. Ela tem que ser votada duas vezes, em dois turnos, no Senado, duas vezes na Câmara, com maioria de três quintos, para valer essa alteração na Constituição. E essa PEC da bondade, então, foi votada já no Senado, já passou pelo Senado, e agora na Câmara. Já passou no primeiro turno, aí tinham que votar alguns destaques e depois votar o segundo turno. Por que a votação dos destaques é importante? Porque se tiver mudança na PEC, esses destaques podem mudar a PEC. Se tiver mudança na PEC, ela tem que voltar para o Senado para ser aprovada novamente no Senado. Então, isso tudo demoraria mais tempo. O governo quer que ela seja aprovada do jeito que ela está, sem mudança nenhuma. E, lógico, tem que ter o segundo turno de votação. Mas o que aconteceu ontem? Votaram o primeiro turno e aí, quando começaram a votar os destaques, o servidor de internet da Câmara caiu. Então, a Câmara dos Deputados, lá em Brasília, o Congresso Nacional, ele tem contrato com duas empresas para link de internet. E, no entanto, esses dois links caíram. E lembra, como a gente ainda está com a possibilidade de voto remoto, devido, isso veio desde a época da Covid, né? Os deputados podem ir no plenário votar, a maior parte estava lá, mas havia muita gente que estava votando remotamente. Conseguiram votar o texto base, a coisa passou, e aí, de repente, chutaram o servidor. Os dois servidores de internet da Câmara foram desligados, né? E aí, o pessoal que estava fora não conseguia votar. Aí, reclamaram com o Lira, verificaram lá o problema. O Lira falou que vai chamar a Polícia Federal para fazer a investigação, porque isso foi sabotagem. Alguém de dentro da Câmara, propositalmente, cortou a comunicação, desligou os servidores. Os dois links são dois servidores independentes, contratados de empresas diferentes. Isso é um padrão muito comum em sistemas de alta disponibilidade. Você tem empresas diferentes provendo o mesmo serviço, justamente porque, se der um problema numa empresa, você tem a outra, né? Isso não é usual, não é normal que isso tenha sido desligado por coincidência. Então, eles vão investigar isso daí. A Polícia Federal deve ir à Câmara ainda na noite de ontem, né? Para investigar isso. Deve ter ido. Essa foi a informação divulgada pelo Lira, né? Ele já remarcou a votação da PEC, dos destaques, agora para amanhã de quarta-feira, nove horas da manhã. Ou seja, provavelmente, quando você ver esse vídeo, isso já deve ter sido votado. Imagina-se que o governo está com muita tranquilidade nisso daí. Isso deve ser aprovado, tal como o governo quer, sem alteração na PEC. E aí, o segundo turno também deve ser votado em seguida. E, com isso, a coisa já deve valer, né? Porque, lembra, PEC não é promulgada pelo presidente. Ela não vai para o presidente para sancionar ou promulgar a lei. A PEC, uma vez votada pelo Congresso, ela já está valendo. Ela já é válida naquele momento, né? Bom, e aí a questão toda fica, né? Quem é que faria um negócio desse, de desligar os servidores, de sabotar a votação? E a resposta é muito simples, né? O PT está apavorado com essa PEC. Ele sabe que essa PEC vai ajudar muito o Bolsonaro. Realmente é uma coisa impressionante o quanto que Bolsonaro conseguiu avançar nesse final aí do Legislativo, de ação do Legislativo. Porque, lembra, essa é a última semana do Legislativo. O Legislativo entra em recesso agora, na semana que vem, e só volta no início de agosto. E como esse ano é ano eleitoral, em agosto já vai entrar todo mundo, já vai voltar todo mundo em ritmo de campanha eleitoral. Então, ou seja, vai ser impossível votar qualquer coisa no Congresso. Então, o governo deve aprovar isso daí. Ele está com ampla maioria para aprovar isso daí. Mas a oposição está apavorada. A oposição quer sabotar de toda forma essa votação. Ela sabe que vai perder no voto, né? É um absurdo esse tipo de coisa. Mas é antidemocrático, no final das contas. Se está sendo votado o projeto, poxa, por que não respeitar a opinião dos deputados lá, né? Enfim, o PT admite apreensão com os efeitos eleitorais da PEC e traça novo discurso. Sabe qual é o novo discurso? Que, ah, o governo está dando ajuda, mas já comeu essa ajuda toda com a inflação. A inflação subiu tanto que o que você está ganhando a mais não está valendo nada. O problema desse discurso deles é que vai contrastar justamente com os índices de inflação de julho e agosto, que serão liberados respectivamente em meados de agosto e meados de setembro, que vão dar deflação. É, vai aparecer número negativo na inflação brasileira. Eu vou falar sobre isso num outro vídeo. Talvez já tenha falado antes, eu não sei a ordem que eu vou botar esses vídeos aqui no ar. Mas eu vou falar sobre um outro vídeo nisso. Vamos ter deflação no Brasil, tudo indica. Isso vai ser um problema pra essa nova estratégia do PT, né? Porque, é lógico, eles podem falar que não, que é inflação acumulada, não sei o que é lá e coisa e tal, mas, na prática, o pessoal vai estar vendo a inflação negativa sendo liberada, sendo divulgada naquele momento, né? E aqui também é muito engraçado, a Folha, com o maior cuidado, de falar que não, que o PT está com medo de que isso vai fazer com que tenha segundo turno. O PT, o Lula não vai ganhar no primeiro turno, esse que é o medo deles e coisa e tal, porque o Datafolha, né? A esquerda continua sonhando em berço esplêndido com o Datafolha. Eu espero que eles continuem assim. Isso mesmo, querido esquerdista, continue sonhando com o Datafolha, ué? É verdade, sim, tá? Isso, dorme, neném. E, dizendo que o Lula tem 47% e que o Bolsonaro 28% e coisa e tal, emprivado, contudo, a apreensão do ganho de popularidade do rival, que ameaçaria a eventual vitória no primeiro turno. Pra eles, não, não tem nem chance do Lula perder, pode ser que ele não ganhe no primeiro turno, né? Vai nessa, meu amigo. Vai nessa. Continua dormindo aí, petista. Enfim, continua sonhando com o Datafolha. Enfim, é lógico, essa PEC vai ter uma série de benefícios aí, de bondades, que vão ser distribuídas nesse último período eleitoral. Aquilo que eu já falei pra vocês, é ruim essa PEC do ponto de vista da economia? É ruim. Não vou dizer não, não vou enganar não. Isso vai causar inflação mais adiante. É verdade, vai ser sim. A questão toda é, vale a pena isso pra evitar a vitória do Lula? E, cara, com certeza. Isso daí é barato, perto do que seria um governo Lula. Essa PEC pode furar o teto de gastos agora, brevemente aí, pra esses benefícios. O Lula já falou que vai acabar com o teto de gastos totalmente. Isso daqui não tem nada em termos de calar a imprensa, calar a internet, censurar as pessoas, ajudar a voltar a imposto sindical. Nada disso aqui volta. Se o Lula ganhar, volta. Ou seja, não tem jeito. Isso daqui é ruim, é ruim, é menos pior do que o Lula voltar. Então, tô achando ótimo isso daqui. Pago com gosto, o custo dessa PEC. E é muito engraçado ver isso, porque, na verdade, os petistas estão desesperados. Porque se você pegar as outras pesquisas, em Minas Gerais, por exemplo, essa pesquisa aqui da Equilíbrio Brasil, o Bolsonaro disparou. Já tá com 46% das intenções de voto contra 38% do Lula. Isso aqui só em Minas Gerais. Mas, lembra, Minas Gerais é quem ganha em Minas, tipicamente ganha no Brasil. E, mais do que isso, tem uma reportagem muito curiosa aqui, por exemplo, do Eduardo Cunha, falando sobre como que as pesquisas não refletem a realidade entre o eleitoral do Evangelho. Recentemente saiu uma pesquisa do Poder Data, dizendo que havia um empate técnico entre Bolsonaro e Lula nesse segmento. E daí, o Eduardo Cunha destrincha aqui a forma como é feita a pesquisa pra explicar que isso é impossível, isso é um machismo completo. Que, na prática, o que você vê nas igrejas evangélicas é uma vantagem enorme do Bolsonaro sobre o Lula na prática. Então, assim, essa situação de estar em empate, isso aí, certamente, é erro de metodologia. E ele fala aqui justamente que é o fato de que o critério religião não faz parte da base amostral na hora de fazer a pesquisa. Você sabe que, por exemplo, a população brasileira, os eleitores brasileiros, são, sei lá, 49% homens, 51% mulheres. Então, na hora de escolher fazer a pesquisa, você tem que entrevistar 49% homens, 51% mulheres. Cada critério desse, raça, cor, grau de escolaridade, renda, tudo isso é compartimentado pra você garantir que ele representa a base amostral. Não é o caso na religião. Na religião, eles não controlam por esse fator. Então, por isso que você acaba gerando esse problema também nas pesquisas, no caso de o erro do poder data de dizer que evangélicos votam igual em Lula e Bolsonaro. Enfim, o PT tá realmente, ele sabe que tem um problema, vai chutar o tomado do servidor tanto quanto puder pra impedir a votação dessa PEC. É crítico isso, tá, gente? Não vou enganar, não, porque tem hoje e tem amanhã. Ele acabou. Quinta-feira, o pessoal vai embora, o Senado entra em recesso, o Congresso entra em recesso, nada mais funciona lá em Brasília. Então, vamos torcer. Eu acredito que vai passar essa PEC com facilidade. Não tem por que não passar. É muito tranquilo a vantagem que o governo tem nesse caso. Hoje, a gente deve ter a notícia disso. Eu imagino que quando você ver esse vídeo, já vai ter sido aprovada essa PEC, mas ainda fica claro pra todo mundo o desespero da esquerda, né? Quanto que eles estão desesperados pra tentar derrubar isso daí a qualquer custo. E esse é o pessoal que diz que defende a democracia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.